Olá gente, olha eu aqui de novo, boa tarde Gente, agora eu tava agora, agora tarde vendo um vídeo do... Até anotei aqui, fiz anotações aqui Do pastor Cláudio Duarte E aí, tava lá no vídeo dele de Youtube Por que pessoas não gostam de você? E aí eu fiquei assim, analisando esse questionamento que ele fez, né? E aí eu faço uma outra pergunta pra você Mas por que que você precisa da aprovação do outro pra gostar de você? Entende? Se o outro não gosta de você, o problema é do outro O problema não é seu Se você conquista os seus sonhos, se você vai atrás dos seus ideais O problema não é do outro, o problema é seu Então por que que você vai se incomodar se o outro deixa ou não Se gosta ou não de você? Eu penso assim, a questão evolutiva, esse é um interessante ponto de vista que eu tenho Talvez você divirta ou fale, imagina, você tá falando besteira Mas quando você conquista os seus sonhos, seus ideais, você é você Você não tem que pedir opinião pro outro Eu não sei se você já parou pra perceber se já aconteceu isso com você Quando você fecha sua boca, você escuta mais e fala menos Principalmente em áreas de trabalho ou em rodas de amigos Quando você aprende que você tem que ouvir mais e falar menos E não falar pra todo mundo E tem que se selecionar e depende muito das pessoas que você vai falar Os seus objetivos e seus ideais Aquilo simplesmente acontece pra tua vida Porque aí a concentração de energia, o foco da energia Tá somente naquilo que você acredita no seu potencial Naquilo que você tá desejando e que você vai realizar A partir do momento que você começa a falar pra um, pra outro, pra outro, pra outro Percebe que são caixinhas que você vai abrindo E essa sua energia vai se expandindo E infelizmente tem pessoas no seu meio social Que não entende, que não compreende, que acha Ai besteira, essa fulana aí é metida Imagina que vai conseguir Quem é pobre morre pobre Você só vai conseguir as coisas Se você trabalhar muito Gente, que são paradigmas São pensamentos pequenos E tudo aqui é nosso Essa grandiosidade aqui Dá um giro aí 360 Então tudo isso aqui Ele é nosso Tudo isso que você tá vendo aqui Ele é nosso Agora eu faço uma outra pergunta Vocês acham que se eu tivesse Aperto minha boca Ter falado pra todo mundo Ai gente Eu comprei uma casa aqui no residencial Ninho Verde 2 Interior de São Paulo Residencial fechado Com segurança 24 horas Com conforto Com tranquilidade Vocês acham que eu estaria aqui hoje? Lógico que não Sabe por quê? Porque as pessoas iriam te criticar Imagina Você não tem condições Ah, não vai dar certo Vai dar errado Como é que você vai pagar? Imagina Você é mãe de três filhos Um especial Imagina que você vai conseguir alguma coisa Eu consegui Sabe por quê? Porque eu posso Eu quero Eu consigo Eu sou filha desse universo Aqui, ó Nós somos merecedores Disso aqui Que vocês acabaram de ver E também Porque minha mãe sempre falou E é verdade A gente tem que, ó Ouvir mais E falar menos Nós temos dois ouvidos Para ouvir E uma boca só Portanto, é uma boca Só para a gente falar O menos possível Agora Se a pessoa gosta ou não de você Se ela te acha Ela acha O problema é dela O problema não é seu É ela que acha Não é você Então, viva o seu hoje Viva o seu agora Amando você Respeitando você Não ligue para o que o outro Pense ou deixe Que você é ou não é Não interessa a opinião do outro O que interessa É o que você é É no que você acredita E naquilo que você sabe Que você vai conseguir Portanto, deseje sim O melhor para você Deseje o melhor da vida para você Deseje o melhor carro do ano para você A melhor casa do ano para você Muito dinheiro no seu bolso Muita saúde Muita riqueza Sabe por quê? Porque nós somos herdeiros Deste planeta aqui Deste universo E nós estamos aqui Para evoluir e para crescer E outra coisa Primeiro você Segundo você Terceiro você Você tem que estar No seu eu Você tem que estar bem Se você tem um propósito de vida De ajudar o ser humano De ajudar alguém Primeiro você tem que se ajudar Ajudar os seus E estar melhor com você Só você estando bem com você Está tudo ok na sua família Está tudo caminhando Aí sim você vai poder ajudar os demais Este é o fluxo da prosperidade Este é o fluxo da prosperidade Este é o fluxo da riqueza É você estar bem com você Você estar próspero E agradecer todos os dias por estar vivo Este é o fluxo da prosperidade Portanto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou merecedor E você também Beijo no seu coração Tchau